E esses 15 meses à frente da presidência da SP Obras, reforçou ainda mais a nossa experiência administrativa, somando aí os 27 anos de experiência administrativa na iniciativa privada, mais 4 anos como secretário de obras de Ribeirão Pires, mandar um abraço aqui para o meu amigo Kiko. E a gente sabe o quanto isso foi fundamental para a construção e principalmente, Andréia, a maturidade que hoje a gente tem e tranquilidade para pontuar gestão, ter foco, ter foco nas pessoas, escutar as pessoas. Não é à toa que hoje a gente coloca um plano de governo, sabe, construído a quatro mãos, foi um plano de governo discutido durante três meses nos mais diversos pilares, foram 15 pilares. E hoje, com o eixo estruturante da campanha, do eixo estruturante do plano de governo, a gente está saindo aí para os 11 bairros, ainda mais ouvindo a população, escutando as demandas, porque a gente sabe que a necessidade do centro é diferente da necessidade do Piraporinha, que é diferente da necessidade do Eldorado. Então, a gente está com taca nos bairros, fazendo plenárias com a população local, para que a gente possa absorver essas demandas. E com um número de pré-candidatos a vereador enorme, né? 220 pré-candidatos, 12 partidos no nosso arco de aliança. 220 pré-candidatos, 12 partidos no nosso arco deube, foi um dos partidos que a gente não tinha acesso a nós exprim Know who Integral.